Seguinte, rapaziadinha, depois de tudo que aconteceu com a crush do meu amigo Ele simplesmente pediu pra espionar ela de novo Isso mesmo Pra quem não sabe, no último vídeo basicamente eu espionei ela E ela entrou pro mundo do crime Isso mesmo, galera Ela tava com alguns bandidos E... pera, o que é essa moça aqui que é comigo? Não sei, mas enfim Ela tava com alguns bandidos e tava meio que ajudando ela E tipo, eu não sabia como contar pro meu amigo Ainda não contei pra ele Eu não sei como que eu vou contar Vocês vão ter que me ajudar Então já deixa aí nos comentários, tá bom? E também, se vocês querem saber o que vai acontecer hoje Quando eu espionar ela Assista o vídeo até o final Porque vai estar tudo explicadinho, tudo bonitinho Tudo engraçado, tudo muito top, beleza? Então assista até o final E já aproveitando, já deixa o seu super likezão Compartilha o vídeo pra um amigo seu E se inscreva no canal se não for inscrito E ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos em dia, beleza, rapaziadinha? E pra quem quer ganhar robux Corre lá no meu Instagram Que é arroba magalzimpsontê, tá bom? Mas enfim Ó, a gente tem que conseguir encontrar ela aqui no mapa do Breaking Heavy Eu não faço ideia de onde ela possa estar Mas a gente vai dar uma visão Uai, tinha um negócio voando aqui, véi Ó, tinha uma galera andando de cavalo aqui E a galera simplesmente sumiu Não sei onde eles foram Ó, tem essa moça aqui querendo limpar a casa dos outros Ó, a casa da aberta Ah, esse tal de pipo Tá, tá, tá Enfim, o foco não é esse, rapaziada O foco é encontrar a crush do meu amigo Pra meio que espionar ela E saber o que que ela está fazendo Porque vai que ela tá fazendo algo de errado Algo muito suspeito, beleza? Então eu vou tentar encontrar aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa, né? Ah, vou pegar Cara, eu acho que eu vou pegar esse carrinho aqui E vou utilizar Pra tentar encontrar ela Deixa eu ver Ó, tem uma moça ali com a moto pegando um fogo, cara Talvez possa ser ela Talvez Mas eu acho que não Vou dar uma vartinha ainda Pra tentar encontrar aqui Ver se tem mais moças aqui no Na cidade Ah, deixa eu ver Ó, tem uma galerinha aqui em cima O que que tá acontecendo aqui, cara? Não, acho que não é essa moça Essa tal de Sofia, não Nem essa Gabi E talvez essa que tá pedindo pra ser adotada Acho que também não é ela Porque Não sei Mas enfim Vamos dar outra volta Eita nóis Eita nóis Tá, tem uma casa aqui em cima Belezinha Belezinha Ó, acho que aqui em cima Tem uma moça Pequena Um cara azul Ó, tem um Smurf aqui, velho Tá, ó Então é o seguinte Eu tô começando a suspeitar Que a moça que estava ali na praça Possa ser a crush do Melhor Eagle Eu vou dar uma bisoiada ali Pra ver se Tipo Bate com Com as características Que meu amigo passou Então vou correr aqui, ó Vamos subir aqui Vamos pegar o Binóculos Porque o Binóculos Nos ajuda A encontrar as pessoas, né? Pra ver mais de perto Vamos pegar aqui Será que ela ainda tá na praça? Ó, ela tá ali ainda Deixa eu ver Ó, ela tá ali, ó, galera Ela tá andando Cara, ela tá ligando Pra alguma pessoa Tô começando a suspeitar Que é essa moça Porém, tem uma moto Do lado dela Mas eu não sei De quem seja aquela moto Ó, ela tá com uma arma, velho Pera aí, ó Começou a andar, cara Será que ela vai passar pra cá? Pode ser que sim, né? Cadê? Deixa eu ver se ela vai passar Ó, ela tá subindo Ela tá subindo Tá, pera Ó, ela parou ali Aham, aham Tá, ela parou Mano, onde ela foi? Pera que eu tô meio perdido Ó, ela voltou pra moto Pera aí Mano, esse binóxido é muito ruim Ó, ela pegou alguém Um azulão, velho Ela pegou o Smurf O Smurf tem cara de Tá fazendo coisa errada Ó, ela tá indo atrás do Smurf, velho Mano, ela pegou de novo o Smurf, cara Ó Ó, eu tô começando a suspeitar Tá, que ela ainda está no mundo errado, rapaziada Tipo assim, ela tá se envolvendo com gente errada Porque esse cara aqui parece muito do mal E ela meio que tá fazendo coisas proibidas com ele Então, tecnicamente, eu vou ter que contar pro meu amigo sobre isso Mas eu não faço ideia como eu posso contar pra ele, rapaziada Tipo assim, eu não sei se eu falo pra ele Que ela tava com outro cara fazendo coisa errada Cara, eu não sei Deixa aí nos comentários como eu posso explicar isso pro meu amigo, beleza? Mas enfim, vamos voltar aqui a espionar ela Não sei pra onde ela foi Acho que ela subiu ali A tubidinha Eu tenho que tomar cuidado pra ela não conseguir me ver Porque ela me conhece, cara Então vamos correr aqui, ó Vamos subir essa montanha Essa montanha provavelmente vai nos ajudar a espionar ela melhorzinho Deixa eu ver se ela estiver ali, ó Ela tá ali exatamente onde eu falei Ó, pera Ó, ela tá na porta Cara, ela tá com uma arma, véi Que isso? Ó, ela vai pegar Ó, ela entrou naquela casa Não sei se ela consegue entrar não, véi Mas acho que não Ela tá correndo de um lado pro outro, cara Mano Agora ela pegou uma moça Por que será que ela tá pegando as pessoas, rapaziada? Será que ela quer fazer amigo? Ou ela tá planejando alguma coisa? Não sei o que ela possa fazer, né Mas eu vou ter que clicar de alguma forma pro meu amigo E eu não sei como Mas eu vou descobrir Ela veio pra esse lado Ó, ela foi lá longeão com a moça Pera aí que é meio ruim Aqui, ó Pronto Ó Ó Mano, o que que ela tá fazendo, cara? Corre, moça Corre, moça Corre, moça Meu Deus do céu Corre, moça Mano, eu tenho que me esconder pra ela não conseguir me ver Calma Ó, ela tá subindo ali, ó Meu Deus Meu Deus, parece o Tom Jerry Ó lá Vem Ela tá indo atrás da moça Coitada da moça Mas, mano Por que ela tá fazendo isso? Eu nem sei como eu vou poder explicar isso pro meu amigo, cara Deixa eu ver se ela voltou pra cá Ó, ela tá vindo de novo Ela ainda tá atrás daquela moça Pegou a moça Será que ela acabou? Mano Será que ela acertou uma achadada na cabeça da moça Se a moça caiu e ela agora vai esconder o corpo? Não, não é possível, cara Não é possível Ah, não A moça tá ali Ih, ela tinha atacado fogo na outra Que isso, mano Tem muita coisa estranha acontecendo, rapaziada E tipo assim Eu não faço ideia do que possa estar acontecendo Eu vou tentar chegar mais perto Mas, seguinte Antes de eu ir lá Eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos com vocês Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal Vocês terão que se inscrever e ativar o sininho em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinho Então, se você conseguiu Deixa aí nos comentários Eu consegui Também comentem qual segundo você conseguiu Se foi no 5, no 4, no 3, no 2, no 1 Que eu vou estar dando um prêmio pra vocês Que vai ser provavelmente Robux Então, comenta aí Que o mais veloz O mais rápido Eu vou estar dando esses Robux Beleza? Mas, enfim, ó A moça voltou ali E pra me espionar ela de perto Eu vou ter que mudar minha roupa Porque ela me conhece de certa forma Então, vamos alterar aqui algumas coisas Vamos colocar um capacete de astronauta Cara, eu vou ser um astronauta, velho Pra que pensar muito Eu vou virar um astronauta E vou chegar ali perto Aí, ó Já era, velho Devo só que mudar A cor do meu personagem Pra parecer que eu estou de luva Pronto Aí, beleza Vamos chegar ali perto Eu vou diminuir meu tamanho Pra eu conseguir entrar nas coisas também Sem ela me perceber Calma aí Deixa eu tirar esse binóculos Vamos pegar aqui Pronto Vamos vir aqui no cantinho, ó E eu acho que ela tá naquela casa Colocando fogo nas pessoas, velho Mano, eu não sei porque ela tá colocando fogo Mas eu vou descobrir agora E seja o que Deus quiser Ó, tem gente dentro dessa casa Ah, não Aqui ela tá do meu lado, velho Eu não vi O que que ela tá fazendo ali, velho Mano A moça falou alguma coisa O que que a moça... Meu Deus, sai Sai! Ela tá atrás de mim, rapaziada Corre, 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 corre Eu vou desfiltar ela aqui, ó Quero ver ela me encontrar Ela nunca vai me encontrar aqui Ó, ela parou de me seguir, velho É, parou Beleza Vamos dar a volta aqui Corre, 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 corre Cara, ela me seguiu do nada, velho Ela tá doida Tá doida Vamos vir aqui, ó Subir aqui, ó Beleza, passa pra cá Vamos ver Ó, ela tá tentando invadir a casa dos outros, velho Ela tá no telhado agora, mano O que que essa moça tá fazendo, velho Ela acabou de cair Ó, ela tá tentando subir Ó, ela não consegue subir, velho Ela é muito ruim no parkour, pelo visto Ó, conseguiu, velho Foi só eu falar e ela conseguiu Tá, o que que ela tá fazendo ali? Ela tá tentando invadir a casa Eu vou chegar perto Pra invadir também Mentira, eu não vou invadir Eu vou só espionar Mas pra isso eu preciso chegar em algum lugar Que dê pra subir Aqui, ó Pronto, eu entrei aqui, ó Tem duas moças na cozinha Será que ela vai nessas duas moças? Eu não sei Ó, ela entrou em algum cômodo aqui em cima Pelo que eu vi Vamos ver Vamos passar pra cá Corre, 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 corre Deixa eu ver Ó, ela tá tentando pegar alguma coisa ali em cima, galera Eita, nóis Uma explosão, velho Mano, o que que ela vai fazer? Véi, ela pegou o dinheiro Ela pegou o dinheiro Mano, o que que essa moça tá fazendo, velho Ó, as moças ficaram bravas com ela Será? Vamos ver Ué, ela conseguiu escapar? Não é possível Vamos ver Cadê ela? Ué, ela sumiu Eu acho que ela não conseguiu escapar, rapaziada Acho que... Ué, cadê a casa também? A casa sumiu Tudo sumiu, velho O que que tá acontecendo aqui? Pera, ela sumiu Onde será que ela foi? Deixa eu ver se eu consigo encontrar ela Eu acho que eu não consegui encontrar ela Porque ela já deve estar muito longe Vamos ver aqui Beleza Tá, velho Ela tá fazendo muita coisa errada, rapaziada Muita coisa proibida E tipo assim Eu ainda não sei como eu vou explicar isso Mas eu vou ter que achar uma forma de explicar pra ele E ver a reação dele Porque eu acho que ele vai ficar muito triste Ao descobrir tudo que aconteceu aqui Hoje na cidade do Breaking Heavy Pera aí, deixa eu subir aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Ué, ela tá aqui embaixo, velho Meu Deus Ela tá vindo atrás de mim Como que ela sabe que eu estou aqui? Pera, eu vou me esconder aqui Ó Ela tá subindo Não, ela não subiu Ela entrou em algum lugar Tá Cara Eu tô achando que ela tá se escondendo aqui dentro É, eu acho que de noite ela é bandida E de dia ela finge namorar meu amigo Quer dizer Finge tentar namorar meu amigo Porque, né Ela não dá moralzinha nenhuma pra ele, né Mas tudo bem, tudo bem Tô escondido aqui Caso ela venha Mas enfim, rapaziada Seguinte Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Pra explicar isso pro meu amigo Então, cara Já comenta aí o que eu devo fazer Como eu devo explicar Entre outras coisas O que que ela tava fazendo, velho Porque eu até agora não entendi O que que ela estava fazendo Então, hein, galerinha Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu super likezão Compartilhe o vídeo pra um amigo seu Se você for não no canal Se inscreva e deixe o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrando que tá Diversos vídeos de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena se inscrever E ativar o sininho Meu Deus Ela tá vindo atrás de mim Mas enfim, rapaziadinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Corre lá no meu Instagram Que é Porque lá sempre tem sorteio de Roblox Ou seja Se você quer ganhar Roblox Lá no lugar certo Inclusive uma surpresa pra vocês Quem for lá no meu Instagram Me seguir, curtir Me achar uma publicação E me mandar no privado A palavra astronauta Vai estar concorrendo Ao prêmio grátis Aqui no Brutin Heavy E aqui no YouTube Quem curtiu o vídeo Compartilhar pra um amigo seu Se inscrever e ativar o sininho Além de comentar Astronauta também Vai estar concorrendo A 400 Robux Beleza, rapaziadinha? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço Até nós Fui